Salve meus queridos, tudo tranquilo? Aqui é o Broken Coda e dessa vez trazendo pra vocês o vídeo sobre a mecânica da liga, né? Da Arkinemesis. Inicialmente, falar pra vocês que a mecânica da liga não é complicada, beleza? Porém, você só tem que olhar e entender como é que as recipes vão funcionar, como é que elas vão interagir entre si, tá? Tá? Começando pelo mais básico, recomendar pra vocês, é... vão em opções, tá? Input e procurem aqui a seguinte coisinha, como é que tá? Arkinemesis Inventory, tá? Porque eu não sei qual é o bind que fica aqui, tanto que quando começou a liga eu nem sabia onde era. Aí eu coloquei bem aqui do lado do meu 1, né? No apóstrofe pra gente ver o inventário mais rápido, beleza? Como é que funciona a mecânica? Você vai ter esses totens, tá? Espalhados, que eles vão estar segurando um monstro Ao redor do seu mapa. Vão ter vários, 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 vários. O importante é somente 4 vezes você vai poder interagir e colocar um item nesse totem, tá? Então, pode ter 8 totens no mapa, 20 totens no mapa. Você só vai poder utilizá-los até no máximo 4 vezes naquele mapa. Aí no próximo mapa, mais 4 vezes e tal. A ideia disso é pra você não precisar explorar o mapa inteiro pra procurar a mecânica, o que é muito legal, tá? Então, aqui vai ser bem simples. Tem um monstro preso, tá? Você consegue ver um monstro. Bem aqui, ó. Esse aqui tem aquele bichão que é um carneiro. Esse aqui eu não sei o que é, não dá pra perceber. E tem diversos outros monstros. Eu recomendo que tem dois monstros que são perigosos se vocês forem fazer as recipes pesadas. O primeiro é um macacão. Rapaz, esse macaco dói, tá? Ele dá um soco na tua cabeça que dói. E o segundo é aquele que é uma rodinha, uma jaula, né? De madeira e ela fica girando. Como se ela tivesse um ciclone. Também dói muito. Então, não usem esses monstros se você for fazer uma das recipes mais pesadas, né? Dos monstros touch digital que eu vou mostrar pra vocês. Beleza? Aí, como é que funciona a interação da mecânica? Você vai chegar aqui, clica nesse íconezinho que é a caveira. E você vai escolher uma combinação dessas outras caveirinhas. Tipo, você pode combinar até quatro, mas nem sempre quer dizer que tem que ser quatro a combinação, tá? Aí, por exemplo, se eu vier aqui e colocar um vampiric e faço ele. Vou fazer ele. Vem aqui no próximo. O vampiric já vai estar aqui, né? Eu já coloquei ele como o primeiro ponto da combinação. Aí, eu vou e coloco depois o bonebreaker e por aí vai até você conseguir finalizar uma combinação. Um primeiro ponto que eu quero destacar pra vocês é... Vocês estão percebendo bem aqui que tem algumas que não estão piscando, né? Tem algumas que estão piscando em cinza e outras em um pouquinho dourado. O que isso quer dizer? A que tá piscando em cinza quer dizer que existe uma recipe de dois itens com todos os itens que você tem na sua stash. Então, se eu de repente colocar aqui um vampiric e um gargantua, deve ser uma recipe, tá? Só que eu só vou saber isso depois que eu fizer o primeiro. Eu coloco um aqui, aí eu venho aqui no próximo. No próximo, ainda vai continuar piscando. Quer dizer que aqueles que estão piscando, eles vão gerar uma nova recipe que você ainda não descobriu, tá? Porque você passa o mouse em cima e ele fala, ó... Usado em Assassin and Rejuvenating Recipes. Isso são duas recipes diferentes, tá? E se você passar num que não fala, ó... Tá aqui, ó... Malediction. Usado em Drovebringer e uma recipe não descoberta. Então, tem uma recipe que eu ainda não fiz, que se eu usar esse Malediction como primeiro, ele vai me dar uma nova recipe, tá? E o que tá meio dourado quer dizer que são três caveirinhas dessas que você vai utilizar. E também tem o outro que fica mais dourado ainda, que quer dizer que são quatro. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto pra explicar pra vocês. Cada caveirinha dessa que você colocar, ela vai ter um efeito. Primeiramente, essa aqui. Monstros têm uma weakening aura. Ou seja, eles vão ter uma aura que vai deixar o seu personagem mais fraco. Porém, ela vai te dar rewards de cartinhas. Ou esse aqui. Monstros têm poderes de stun melhorados. Os seus hits dão slow e não podem ser evadidos, né? Minha build é baseada em invasão. Então, tem que tomar cuidado quando eu for fazer esse e por aí vai. Então, cada tipo de reward que ela vai dar, tá escrito logo embaixo. E o efeito que vai adicionar no monstro. E as recipes ficam lá no finalzinho. Tá legal? Falando isso, eu vou mostrar pra vocês agora as melhores ferramentas que nós vamos utilizar pra isso. O primeiro é essa aqui, que é um site bem legal. E o segundo é essa aqui, que eu uso mais na prática já agora, que eu já consegui saber várias recipes. A ideia é, aqui você vai conseguir saber a combinação das recipes, né? Lembra que eu acabei de falar que existem recipes que tem dois itens, recipes que tem três itens e recipes que tem quatro itens. Ó. Esse aqui é o perfeito exemplo. Você vai pegar um Flame Weaver e um Hasted, tá? Quando você fizer esses dois, você... Quando você matar o segundo monstro, ele vai dropar um item que vai se chamar Flame Strider. Que é um outro... Uma outra caveirinha dessa que vai dar pra fazer outra recipe, né? Aí você vai pegar o Flame Strider, o Frenzied e o Rejuvenating e vai dar o Aberrath Touched. Entendeu? Aí você pode usar o Aberrath Touched com o Corruptor, Tukohama Touched e Corpse Detonator pra dar o Kitava Touched. Que é uma recipe mais forte ainda, que vai te dar mais loot ainda. Entendeu? Então, o conceito é, você vai fazer elas pra justamente elas ficarem mais fortes e terem um loot melhor ainda. Em consequência, os monstros vão ficar mais difíceis. Principalmente esses que estão escritos Touched, eles querem justamente dizer que o monstro vai ter os poderes do boss que está escrito. Do Kitava, Tukohama, Aberrath, Innocence e por aí. Beleza? Então, esse é o primeiro cuidado pra você ter. Então, essa aqui eu recomendo você usar, que é um... Uma forma de você ver rápido, né? Você vai e olha... Ah, tá. Essa aqui, essa aqui e tal. Beleza. Agora, quando você ainda não aprendeu, eu recomendo você utilizar este site aqui, que ele vai te ajudar... Nossa, absurdo. A ideia é bem simples. Você vai ter as recipes que vão ser feitas somente dos itens que dropam, né? Porque esses azulzinhos aqui, quer dizer que eles vão dropar nos mapas. Normal. Vai ficar dropando. E esses outros aqui, eles são feitos somente como recipes. Então, esses aqui são feitos em combinação desses. Entendeu? Aí, esses aqui são feitos... Esses, é... Laranja são feitos em combinação dos amarelos. Entendeu? Então, sempre você vai começar no nível pra aumentar e aumentar. Então, obviamente, aqui a gente tá mostrando a raridade. O azul é o quê? É o mágico. O amarelo é o quê? É o raro. E o laranjinha é o único, né? Que são os monstros únicos. Beleza? Então, aumenta no nível de dificuldade e aumenta também no nível de rewards. Então, por exemplo, se eu quero saber, pô, como é que faz esse mesmo image? Clica aqui. Aí, ele fala, ó. A recipe é um ecoiste e um soul conduit. Lembrete. Não precisa ser na ordem pra fazer a recipe. Porém, se você mudar a ordem, muda o efeito que vai ser feito no próximo monstro. Por exemplo, o ecoiste fala que vai dar generic currency. E o personagem, o monstro, vai repetir as skills vezes adicionais. Aí, você clica no mirror image e clica no som do conduit. Vai dropar mapas, né? Beleza. Esse é o normal. O primeiro nível de recipe não vai ter nada que vai modificar. Mas, se eu vou pegar o mirror image, ele fala assim, ó. As rewards são roladas duas vezes adicionais, escolhendo o resultado mais raro. Então, por exemplo, se uma reward de currency, ela iria te dar um caos, ela vai ser rolada duas vezes. E a melhor reward desse de currency vai ser dropada pra você. Então, ao invés de ser um caos, pode ser um divine, pode ser um exalted, entendeu? Pode ser esse tipo de coisa. Então, ela tem uma lógica que deve ser utilizada por trás. Eu vou mostrar pra vocês a recipe que eu tô utilizando. E recomendo vocês utilizarem que ela é super simples e super boa. Que ela é qual? Ela vai ser o mirror image como primeiro. Então, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Cadê? O mirror image é o primeiro. Aí, as rewards vão ser roladas duas vezes adicionais, escolhendo o resultado mais raro, né? Mirror image vai ser o primeiro. O segundo vai ser o triante horde que fala, os minions dos monstros vão dropar um tipo de reward escolhida aleatoriamente. Então, os minions que os monstros gerarem, esses aqui principais, vão dropar um tipo de reward. Beleza. Aí, o terceiro. O terceiro é o assassin. O assassin só vai me dar currency no grande geral e vai dar essa reward também pros minions. E o último é o rejuveneire. As rewards são roladas uma vez adicional, escolhendo o resultado mais raro, tá? Por que que eu tô falando que essa aqui é uma das melhores pra você utilizar? Porque ela é a mais simples e não vai demorar tanto tempo pra você conseguir montá-la. Por exemplo, vamos ver aqui. O primeiro ponto dela é o mirror image. O mirror image vai precisar de dois. Ó, ecoiste e sou conduit, tá? É o primeiro ponto. O segundo ponto é o triante que precisa de toxic, sentinel e still infused. Beleza. Então, você precisou de cinco. A terceira vai ser o assassin, que é aqui, ó. Dead Eye e Vampiric, né? Que é o de currency. E o próximo é o rejuveneire, que é o gargantuan e o vampiric. Então, você não vai precisar de combinações muito grandes. Você vai precisar de três combinações de dois itens e uma combinação de três itens. Você pode ter o azar de não dropar esses itens? Pode. Aí você vai farmando, vai usando outros por enquanto, até fazer essa combinação. Mas eu vou dar um exemplo que aconteceu na live recentemente. Eu fiz na live recentemente o recipe do Innocence Touched, que é esse aqui. Demorou muito. Do Kitava Touched, tá? Do Triante Horde e do Brine King Touched. Eu demorei muito tempo pra montar essa recipe, porque olha a quantidade de itens que eu precisei farmar e conseguir combiná-los, né? Porque nem sempre você vai dropar aquele que tá faltando. Esse é o problema. Eu demorei quase quatro horas pra dropar esse bem aqui, ó. Cadê? Foi um Bone Breaker, tá? Eu demorei muito pra dropar. Só faltava ele. Só faltava ele. Caiu, montava o Magma Barrier, montava o Solaris e montava o Innocence. Entendeu? Então, esse é o problema. Se você vai fazer uma recipe dessa magnitude, ela pode demorar muito. Mas, essa recipe grande, com toda certeza, vai ser um loot muito a mais. No meu caso, quando eu terminei toda a recipe, eu dropei dois Exalted, uns 40 e poucos Caos, alguns Divine e umas outras besteirinhas. Mostrar aqui pra vocês, por exemplo, o que aconteceu. Aqui, foi quando eu tava farmando ele. Aí eu vou começar a fazer a combinação, ó. Aí eu tô olhando, vou colocar o primeiro ponto. Coloquei o primeiro ponto, que era o Innocence Touched. Que vai justamente puxar o monstro com o poder de Innocence, ó. Olha a quantidade de loot que rolou, já. Só no primeiro desse, que é legal. Aí, vou pro segundo. Até morri lá. O segundo vai ser... Ah, não. Já fiz o segundo. Que era... Qual era o segundo? Era o que tava. Aí agora vai ser o Brain King Touched. Ó, esse loot de Currency que está ali, é exclusivamente e direto só dos minions dele. Ainda nem matei o monstro principal da Currency, tá? E, justamente, eles são mais difíceis. Ó, dropou o primeiro Exalted. Aí agora eu vou chegar no último. Cadê o último? Tá aqui. E é importante você pegar um lugar de arena que é legal, né? Porque todas as influências dos monstros estão indo em cima de mim agora. Então, é um pouquinho perigoso. Aí eu vou matar ele aqui. E vai dropar mais um Exalted, tá? Então, é uma Currency legal. Essa aí que eu tô falando pra vocês. Só que ela vai demorar muito. Aí eu fiquei assim até... Pô, por tanto tempo que eu acabei investindo, eu acho que não valeu tanto a pena. Tá? Só que... Lembrete que... A combinação de você fazer isso é você combinar esta mecânica da liga com outros farms, tá? Não é pra você ficar farmando só a mecânica da liga. É um complemento. Então, o ideal é você utilizar aqueles que você já vai saber. Como esse aqui que eu tô falando pra vocês. Que é mais simples e mais rápido. E vai farmando outra coisa junto. Beleza? Então, vou mostrar pra vocês aqui agora. Eu vou colocar o primeiro que vai ser o Miho Image. Aí a gente vai matar o monstro. Não precisa ter muito cuidado com esse. Esse aí é até de boa. Que ele só faz uma cópia do monstro. Aí agora aqui é o Treant Horde. Cadê? Morreu? Não, tá ali. Agora. Aí, ó. Os Minions estão dropando umas besteirinhas. Uma currency pequena, mas nada demais. Aí eu vou procurar os outros dois, né? Deixa eu ver. Aqui tem um. Aí aqui vai ser o Assassin. Que é o de currency. Então vai dropar bem mais currency agora. Ó, tá dropando os Minions. Cadê o monstro? Ó. Dropou mais currency, né? Mas nada demais. Porém, é algo que a Recipe é simples, né? A Recipe é bem simples. E bem rápida de ser feita. E o último. Aqui o último. Ó, o último é a rodinha que eu falei pra vocês tomarem cuidado. Vou até abrir um portal aqui. Que tem chance de eu morrer. O último vai ser o Rejuvenating. Que vai re-rolar a G-Words. Bora ver. Ó, caiu as câncias. Tá aí a rodinha, ó. Essa rodinha rodando é pegado, rapaz. Ih, fez cópia de novo. Ó. Não dropou muita coisa, né? Eu vou pegar todo o loot aqui no chão pra vocês terem noção. Nenhum loot muito valioso. Mas você consegue fazer essa Recipe com uma boa frequência, né? Então, ó. O loot desse aqui foi. Teve uns Scarabs, uns Scarabs Gilded, né? Que é ok. Currency 7C. Um Val. E umas besteirinhas. Só que a frequência que você vai conseguir fazer essa Recipe é bem alta, tá? Então, você presta atenção nos drops que vão ser precisos pra você fazer os sub-drops, né? O Miho-Image, Triante, Assassin e Rejuvenating. E você consegue fazer ela bem mais rápida. Beleza? Então é isso, meus queridos. Espero que tenham gostado. A mecânica é bem simples e é muito tranquilinha de ser usada. Tá? Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.